E aí, incríveis! Aqui é o Cid do canal Game Over Jamais. E aí, incríveis! Aqui é a Neire, tudo bem com vocês? Tudo bom, incríveis! Hoje a gente vai para mais um capítulo, mais uma parte de Resident Evil 7. O que vocês estão achando dessa jornada? Tá tenso, né? Espero que vocês estejam gostando. Já vou pedir para você deixar um tapa no like. Deixa um comentário aí do que vocês estão gostando, o que não está gostando, o que pode melhorar. A gente está aberto às sugestões. Se vocês estão chegando agora nesse vídeo, não assistiram os primeiros, vai na nossa playlist lá que tem todos os vídeos anteriores de Resident Evil 7. Está muito bacana, viu? Tenho certeza que vocês vão gostar. E vocês que estão vendo nós, inscrevam no canal, se inscrevam no canal e venham fazer parte da família Game Over Jamais. E ativa o sininho. Ativa o sininho que você vai ensinar as notificações. Sempre receber as notificações. Eu acho que tinha um item ali, hein? Porque tinha uma flechinha para baixo. Uma moeda, ó. Moeda é a que a gente precisa de moeda. Então vamos lá, peguei a chave de corvo. Nossa. É, já fica com ela na mão, já vai embora. Uma casa no meio do rio, né? Imagina que todo tipo de bicho que deve ter nessa casa, né? Você é louco. Mesmo ela limpinha. É. Tem uma coisa aqui, ó. E olha as perninhas da mulher passando ali. Ela passou para lá, a louca. E aí, você não vai pegar isso? Não tem espaço. Eita, bicha romântica. Não me faça arrancar essa tua cara bonitinha. Eita. Isso é que é amor bruto. Não, eu acho que ela foi para lá. Esse negócio que você usou, ele faz ver os itens. Tá vendo um monte de pontinho branco? Isso aí é tudo item. Que você passou e não pegou. Ou que ele só enxerga. Oxi, oxi, oxi. Ah, fechou. Vai correndo. Vai na fé de Deus, meu Deus. Vai embora. Você não pode botar fogo nela, não, né? Não. Nossa, quanto item. Eu estou ouvindo os passinhos dela chegando aqui, viu? Ela está chegando aqui. Ah, não. Ela fica de uma volta na minha peça. Então, a gente tem a chave de corvo. Eu já nem sei mais onde estava a porta. Ah, estava ali em cima. O que é isso? Manual do queimador. Ah, tá. Eu montei sem o manual. É, a gente é gênio demais, meu Deus. Oxi, é para ganhar o prêmio. Pessoa mais inteligente do mundo. Aqui, Cid. Peraí. Olha. Essas coisas você vai ter... Memoriza onde está para quando sobrar espaço. Você já não vai estar mais com essa... Com essa visão. Não, né? Aí não. Aqui você já pegou o crank, na verdade, né? Amassamento aí, sei lá o nome disso. Meu Deus do céu. Como? Como que essa mulher fez isso? Gente do céu. Que o menino está até desnorteado. Eita boca suja. Eita danado. Gente do céu. Como que pode o episódio começar assim? Então... Out of mind. Meu Deus. Meu Deus. E é que você... Né? Sério? Chuta ela, chuta! Não, tem que sair daqui. Meu Deus. O que aconteceu com o chão? Está virando um negócio que mata. Meu Deus, que ela virou uma poça de diarreia. Xiii, Maria. Que susto que você me deu, meu irmão. Gente... Eu não sei se você me assusta com o jogo incrível. Só acabei. Meu Deus, meu Deus. Gente, não. Que absurdo. Como ninguém se assustou com isso aqui? Todo mundo se assustou. Meu Deus, por favor. Nossa, pode abrir a porta. Olha, estou até desnorteado com seu brito, velho. Meu Deus. Pelo amor de Deus, gente. Nossa, que velha bruta. Meu Deus do céu. Entre e fecha. Para não te acontecer nada. Nossa senhora, estou até suando aqui. Aff. O que é isso? Olha, apareceu no seu relógio que o target foi atingido. Nossa, um feto, né? O seguinte, existe quando ele não sintetizar o soro. Série D, nervo crânico. Série D, nervo periférico. É, seria tipo item 1 e item 2. Mas e aí, o que você faz? Estão batendo na porta? Oh, meu Deus. Quem quer entrar? Pelo amor. Bem, ele encontrou um serum? Eu só me deixei de lidar com a mãe e a fãs de fogos. Eu gostaria que você pudesse me ensinhar. Desculpa sobre isso. O que é o serum? Eu não encontrei nenhum. Mas eu descobri que precisamos fazer um. Um serio D e um arm. Isso não pode ser certo. A cabeça? Eu acho que eu tenho isso aqui em algum lugar. Você tem? Eu não sei sobre a arma, mas... Você tem procurado toda a casa? Não, não ainda. Eu ainda preciso ver o segundo piso aqui. Quem é que tem uma cabeça? Tem uma cabeça disponível aqui, ó. Você precisar de uma cabeça? Eu tenho uma aqui. Deixa eu esvaziar isso aqui. Como é que eu vou encontrar item? Deve ter algum baú por aí. É bom nem sair, porque estavam batendo na porta. Você viu que estavam batendo mesmo, te chamando na porta? Como pode? Nossa. Baú que é bom nada, né? 11 de outubro, meus ouvidos uniram o dia todo e não consegui dormir desde que a criança apareceu. É como o Zoe diz. Tem alguma coisa estranha com a criança e a mulher que ela trouxe junto. 15 de outubro, estou vendo coisas, ouvindo coisas. Não paro de sentir náuseas. Fui ver o médico da cidade e ele tirou um raio-x. O que está acontecendo comigo? 23 de outubro, a criança me deu um presente. Outubro. Coloquei o presente na sala secreta, bem nos fundos do segundo andar, onde ninguém vai achar. Aquele braço é um sinal de confiança da criança. Aquele braço vai nos trazer felicidade. E qualquer um que corromper essa felicidade, não vou deixar ele viver. Uhul! É confiança total. Um braço. Um braço. Uma cabeça. Uns presentes muito bons. Eu estou feliz com uma caixa de chocolate mesmo. Tem alguma coisa se mexendo aí, fazendo sombra, uma sombra. As moscas. Ah, é esse negócio. Está fechado. Tem que pegar o lampião da mulher. É por enquanto você não abre nada. A gente precisa achar um baú. Nossa, moedinha. Olha, a gente está rico. Meu Deus, quantas moedinhas a gente achou. Agora, a gente precisa do baú. Só para... Cuidado. Meu Deus, Cid. Nossa. Você viu? Eu vi. Era melhor nem ter visto. Vai para o baú. Meu Deus, que você ia caindo no buraco. Acho que eu vou ter que entrar nesse buraco. É, mas por enquanto, né? Enquanto você tem juízo na cabeça, você não vai entrar lá, não. Você vai atrás do baú, só. A felicidade está no baú. É para cá. Não é? Ou está errado? Isso aqui não. Esse menino correndo aí. Chamando a atenção de Deus o mundo. Ah, então já deixa um monte de coisa aí. Não, não é que não. É. É o baú. Você não quer o baú? Nossa. Puxou o baú. Na... Oxe, mas está cego mesmo. Deixa essa plantinha aí dentro. Então, vamos pegar lá as cabeças, os braços. Tem mil itens por aí. Lembra que tinha pólvora na janela? Vários itensinhos assim, que você só enxerga quando está cheirado. Olha. Ah, é grande coisa. Fechei a porta do guarda-roupa. Você viu o que do carro? Meu Deus do céu, que emocionante. Tinha itens por aqui? Não, isso aí é só... Acho que não era nessa parte não, os itens. Aqui fora tinha item. Aqui fora. Na beirinha aqui, assim. Não sei se você vai conseguir enxergar agora, porque... Ah, ó. É, e aqui. Aqui eu acho que tinha outro item também. Aí, ó. Poxa, que já dá pra trocar um monte de coisa na Feira do Bolo, já. É item pra caramba. Meu Deus do céu. Pra lá ainda, na janela da cozinha, tinha ficado pólvora. Essa aqui, né? É, mas do outro lado. Ficou pólvora aí. É, agora é só combinar, deixar aí algum espacinho ainda, porque vai ter que pegar aquele... Aquela criança morta lá. Sei lá. Vai embora. Ai, gente. Eu tô com calor. Só, meu Deus, viu? Tá pior que menopausa isso aqui. Tá pior que menopausa isso aqui. Olha o que eu lembro. Tá pior que tem esse negócio. Aí você vai lá no... Não. É. É aqui. Eu vou ter que pegar... Ela levou o... O... O lampião. Tem que pegar o lampião. Não, mas... Aquela ca... Aquela caixa com aquele feto. Não vai pegar agora. Até parece que eu ia pro mesmo lado. Que uma mulher que tá se arrastando, parecendo aquela menina do exorcista. Até parece que eu ia pro mesmo lado que ela. É. Tá de brincadeira, né? Essa casa também é cheia de buraco. Ela caiu no lugar que já tinha um buraco secreto. Mas isso aí é tudo coisa que eles criaram. Ah, você saiu. Psss. Você saiu lá naquela parte do trailer, né? É, o trailer tá aqui preto. Nossa, quantas opções. Um buraco, uma escada. Aí tem escada pra lá. Foto do tesouro. Nossa, não gosta de sanitário? É, mas... Você já olhou... A gente já passou perto desse... Que tesouro é esse? Não deve ser o vaso sanitário. Funde algo legal aqui e tenta achar se puder. Não, eu acho que era aquele vaso que a gente já passou. Onde tinha uma moedinha em cima do vaso. Saúde. Ah. Nossa, eu pensei que era algo mais emocionante. Quanto quer pra comprar, Magno? Nove. A gente tem oito, né? É, vai ter que esperar ainda. Você não vai mexer no seu inventário? Não, tá bom. Ah, tem espaço, né? Qual das escadas agora? Ah, essa aqui... Tá mais próxima, né? Tá... Tá trancada. Nossa, eu adoro quando as coisas estão trancadas. É uma coisa a menos pra se preocupar. Chega a dar aquele alívio. Nossa senhora, tá trancado. Sabe quando você fica feliz? Tá trancado. Eca. Que barulho, ó. Que barulho, viu? Ó, é... Bagulho verde ali, ó. Que bonzinho, está dando muita plantinha, hein? É. Ó um negócio azul, ó. Deve ser super forte isso, hein? Ele é um agente separador. Pode ser combinado com alguns itens pra separar o fluido químico. Ah, tá. Já vai combinando o que for possível aí pra... Isso aí... O azul, ele separa as coisas. Eu acho que não vai... Não é pra usar ele agora, não. Ó, mesinha. Ah, precisa de um lockpick. Vai embora. É, você já pegou tudo que podia, né? Vai ter que cair aqui. Deve ter mais item na porta. Deu save. Desesperado por save. Deu save. Deu save. Quando dá save, já é um momento... É igual o sentimento de porta trancada. Tá trancada, não insiste. Tinha um item aqui, não tinha? Ah, não. Vai embora. Nossa, que lugar escuro danado. Ó. O portão bloqueia o caminho. Ah, tá. Gente, que lugar super escuro. Tem um negócio aqui, ó. Estoura ele. Ai, remédio, ó. Que beleza. Remédio é sempre uma maravilha. Nossa, que lugar enorme. Vai com cuidado. Vai saber. Nossa, que que é isso? Psico lá pra... Ah, o psicoestimulante. Pra ele ficar super hook, né? Eu ia achar os itens, né? Não, né? Aquele que ele fica super forte. Cadê? Desce aí pra eu ler. Remédio que agusta os sentidos temporariamente facilitando a detecção. Ah, tá. Esse é de item, então. É, você pode usar agora, se você quiser achar itens, entendeu? Vamos esperar. Ai, tá. Ai, ó. Usa o lança-chamas aí. Nossa, que essa mulher saiu brotando esses filhotes dela em tudo que é canto. Nossa, tá achando coisa demais, viu? É muito ruim quando tem muita coisa assim, porque quando a esmola é demais, o santo desconfia. Nossa, eu fiz munição pra lança-granada. Nem tem lança-granada. Não? Aí, você pode usar o azul. Aquele azul que você deixou no baú. Você pode usar pra separar. Se você quiser separar, entendeu? É umas portas nojentas demais, viu? Toda cheia de buraco, porque as aranhas estão comendo a madeira. Ai, que nojo. Meu Deus. Que isso não se faz com ninguém. Isso aí é louco que eu tô até arrepiada. Pelo amor de Deus. Que voz horrível. Gente, meu Deus. Meu Deus, que capiroto. Gente do céu. Sua mulher tem. Nossa senhora, que eu esqueci que ela era tão horrível assim. Nossa senhora. Que desgosto. Tá num teto, tá num teto. Tá endemoniada a mulher. Ui, meu Deus. Assim, olha lá. Arrepiou que foi tudo aqui. Ui. Gente, que esse menino vai morrer. Gente, não foi. Toma remédio, toma remédio, toma remédio. Gente do céu. Esse lugar aí não tá favorável pra você não, viu? Porque... Ela pula em cima de você. Meu Deus do céu. Você cai que nem bosta. Olha o que foi isso de um capiroto. Meu Deus do céu. Nossa, eu tinha esquecido. O que aconteceu? A mulher era assustadora, velho. Exorcismo, exorcismo. Tem um item aqui pra trás. Ela se precisa de itens. Eu pego. Não, não. Porque tá muito favorável pra ela esse ambiente. Ai, cuidado com essa janela. Deu trauma. Ui, meu Deus. Um bicho voando. Ui. Me assustei com o bicho voando. Calma, calma. 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 O que foi isso? Gente do céu. Bicho horrorosa. Morre, filha da mãe. Não tenho nem o que falar de uma cena dessa. Não tenho. Que risada de um capiroto que foi essa. Cadê o seu negócio de fogo? Ai, que bicha louca. Caramba. Você não tem mais uma essa chama? Ai, meu Deus. E não morre. Ui. Nossa senhora. Cuidado. Cuidado com esses bichinhos voando aí, ó. Vão tudo tirar sangue. E você pode tacar fogo aqui nesse armário também. Ui. Meu Deus. Essa voz é horrível. Gente. Nossa. Meu queimador só tem um pouquinho. Meu Deus do céu. Chama o exorcista pra essa peste. Tem coisa aí. Não sei se vai ter... Ah, eu acho que tem mais queimador, né? Não sei não. Não. Era uma erva e um bolinho vermelho lá. Gente, que eu tinha esquecido como essa mulher é horrível. Olha. Agora você tem mais negócio de queimar, hein? Que beleza. Cuidado. Você pode descer aqui a escada. Aí, ó. Foi só falar... A mulher brota. Nossa, ela tirou um pedaço do pescoço. Meu Deus, atira nela. Eu acho que só fere ela quando você coisa naquela bola que tá ali na barriga dela. Se você tentar na cara, outra coisa não vai funcionar. Gente, que a mulher solta fogo pelas ventas. E ela anda parecendo uma aranha. Gente do céu. Eu não tenho nem palavras pra essa mulher. Não tenho. Olha, a gente jogou isso aqui. É tanta coisa ruim no personagem, só que eu não tenho nem palavras. Ui! Gente, toma remédio. Ela vai te matar. Nossa, ela se joga em você assim de um jeito. Meu Deus, tá endemoniada. Não chega perto não, tá fingindo. Queima ela. Certeza? Cadê? Ai, nossa. Gente do céu. Não faz ideia de como tá meu coração aqui. Que velho. É do cara. É do capiroto. Meu Deus do céu. Olha uma caixa. Ui! Você é louco? Isso aí é pra acabar com o psicológico de qualquer pessoa. Nossa, agora aparecem os itens, né? Não tem nada que se espere se ele enxerga nada. Gente do céu. Tô até atordoada aqui. Nossa, olha quantos itens. Combustível do queimador. Ah, então o amarelo com a bolinha vira combustível do queimador. Pelo menos a gente já sabe aí o que que... Nossa senhora! Uxi! Uma planta aqui, ó. Aqui. Nossa, quantos itens que eles deram nessa parte? Mais combustível do queimador. Aqui, ó. Aí, ó. A planta. Tinha muita coisa aqui. Caramba! Só em chance. Ah, que pena. Desculpa, incríveis. Nossa, é louco. Tá me dando até coceira no ouvido agora. Fiquei toda atordoada. Pelo amor de Deus. Nossa, olha aqui também. Quantos itens, gente? Mais itens. Mas eu volto aqui. Meu Deus! Não tem baú aqui, né? Aí você tem que voltar lá. Ó, a gavetinha, ó. Ixi! Tinha que ter um baú aqui. Vai lá deixar as coisas no baú. Acho que por aqui não tem mais nada, não. Como que eu vou embora daqui? É só você sair agora. Você tem que ir lá pra lá. Toca. Nossa! O negócio se desfez em pedaços de cocô sólido, né? Pelo amor de Deus. E aqui? Não tinha uma porta? Aí, ó. Sim. Ah, então aquela porta que a gente tentou entrar, que tava trancada, era essa aí. Mano, que intenso essa parte. Você é louco. Ah, agora entendi aí, ó. Ainda bem, né? Nenhuma... Nada de tão especial na porta que tava trancada. Deixa eu dar um save aqui, na próxima, eu pego os itens lá. É, já guarda. Guarda tudo, já deixa o... Lá na sala da alareira. Dentro da casa. Na sala da alareira. Tem uma... Que tinha uma geladeira que você deixou aberta. Que tinha uma macumbinha do lado da porta. É uma... É uma porta... De corvo. Deixa eu dar um save aqui. Gente, que essa parte foi emocionante demais. Foi assim, trauma pra vida. Trauma. Incríveis. Vamos parar por aqui. Tenso essa parte. Meu Deus do céu. Essa frase do Inseto me lembrou aquele filme lá do Exorcista lá. Demais. É, louco. Demais. Tenso, tenso, tenso. Você é louco? Aquela mulher com a voz de demônio. Eu tô arrepiada até agora. A mulher gritando, você é louco. Pelo amor de Deus. Críveis, a gente vai parar por aqui. Quero pedir que vocês deixem o like se vocês gostaram. Dá pra esse like aí. Foi pra fortalecer o canal. Vocês que estão vendo o vídeo. Essa parte. Não assistiu o começo. Agora a nossa playlist. Lá tem todas as partes anteriores a essa. Então vai lá. Assiste toda a gameplay que tá muito bacana. Deixa um comentário aí pra gente. O que que tá achando. O que que pode melhorar. Que gestões, exatamente. Quais jogos aí que vocês esperam que a gente traga. Paga pro canal. Depois que a gente terminar essa. Você que tá vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho pra receber as notificações de vídeos. E quem já é inscrito, revisem o sininho. Desativem e ativem de novo. Pra sempre receber aí, caso vocês estejam com problema de receber. Isso. E sigam nossas redes sociais. Twitter. O Instagram. E a nossa fanpage. No Facebook. Então a gente vai ficar por aqui. Até a próxima Gameplay Incríveis. E... Game over. Jamais. Beijones. Tchau, Incríveis. Tchau, Incríveis. Tchau, Incríveis. Tchau, Incríveis. Tchau, Incríveis. Tchau, Incríveis.